Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, bem-vindos ao Portal do Amor. E hoje, falando de Serendipity 11 e 11, o Portal do Amor, da Isa Flor, eu quero falar sobre um tema muito presente no livro, que é sobre valor. Valor versus preço. Se você me assiste aqui falando no livro, você vai ver como mexe comigo, como mexe com quem está lendo e entendendo de fato. Isso mexeu tanto comigo, que eu mudei a minha forma de vender o meu trabalho. Então, por exemplo, eu não vendo mais a minha hora, as pessoas perguntam, quanto você cobra por hora? Gente, eu não vendo o meu tempo mais. Eu mudei o vocabulário. É tanto que eu falo assim, eu vendo a sessão, e minha sessão inclui isso e isso, por mais que aquela sessão inclua um valor, quer dizer, um tempo ali, mas não se vende o tempo. Mas são conceitos, você pode me chamar de louco, não me importa, são conceitos que você começa a mudar quando você começa a abrir a sua mente, a olhar o outro lado de tudo. Então, veja, eu estou aqui para te contar a minha experiência, minha experiência em serendipte em relação a esse tema. Sabe por quê, gente? Às vezes aquela hora-aula que você dá, vou chamar assim de hora-aula, é o resultado de anos de trabalho, de viagens, de noites sem dormir, de investimento financeiro, investimento de tempo. E a gente descategoriza e desvaloriza isso quando a gente passa a precificar aquela hora. Quando eu entendi isso, me deu um estalo, que o simples fato de eu mudar só o tempo, eu vendo a sessão, mudou muita coisa. Mudou tanto e eu comecei a dar valor a cada segundo meu. Sim, mas é claro que eu estou falando aqui de vender a sua hora, o seu trabalho. Mas quando o livro fala de valor, fala de várias coisas. E o que a minha teira aqui não é nem essa questão de trabalho. É uma cena que ela descreve no livro do Natal. Gente, imagina, Isa era multimilionária, estava na sua grande mansão na fazenda, com todos os seus amigos e eles tinham uma tradição. Na véspera do Natal, isso foi a Isa que implantou, eles liberavam todos os funcionários, todos. Davam uma gorjeta, uma gorjeta de presente, tinha um valor altíssimo em dinheiro, porque eles mereciam toda a dedicação durante o ano todo. E liberavam essas pessoas. E é interessante quando ela relata a primeira vez que ela impôs, isso que ela falou com a Aninha, a mãe dela, que era para liberar todo mundo. E a Ana ficou desesperada. Como assim vai liberar todo mundo? Quem vai lavar os pratos? Quem vai limpar a sujeira? E ela falou, ah, gente, mas que absurdo, a gente veio aqui para descansar. Ela libera, porque é absurdo mesmo, é a gente permitir que um funcionário deixe de passar o Natal com sua família para ficar limpando nossos pratos. A gente que vai varrer, a gente que vai limpar. Foi um choque, mas olha só, gente. E aí ela relata todo esse momento. Os funcionários deixam a casa limpa, a mesa posta, fizeram tudo o que puderam, receberam presente, uma bonificação, que ficaram super felizes, porque não era assim antes, então ficaram encantados. e foram para casa. E aí, gente, ela conta. À medida que ela vai relatando, você começa a entender o que ela está querendo te conduzir. Porque depois que todo mundo janta, todo mundo, como uma família, vai para a cozinha, varre o que caiu no chão, lava os pratos, e a maneira como ela fala, dá para perceber, claro, de que quando você vai lavar o seu copo, aquele que a pessoa que trabalha para você lavar todo dia, quando você pega para lavar e guardar, enxugar o seu copo, você começa a perceber o valor das coisas que você tem, e o que você tem de fato. E o mais lindo é como ela consegue fazer a gente viajar na história, quando ela conta que eles colocavam som alto, dançando, conversando, e ao mesmo tempo, em família, cuidando do que era deles. E tem uma hora do fim de semana, onde não tinha nenhum empregado ali na casa, que ela fala assim, gente, eu vou descansar um pouquinho, mas ninguém limpa nada, me espera. Não tinha atitude entre eles do tipo, ai, que bom, fulano falou, ah, preocupa não, eu lavo os pratos para você, não existia isso. Todos tinham que fazer junto, ninguém era liberado, só que eles passaram tanto a entender o valor daquilo, que todos faziam questão de estar juntos, é tanto que quando ela falava assim, gente, eu vou descansar um pouco, os meninos falavam assim, ah, vamos aproveitar para descansar um pouquinho também, porque na hora de arrumar, eram todos para arrumar. E quando você começa a ler o livro, a maneira como ela explica, que é muito detalhado, e é gostoso a leitura, você consegue compreender o valor que ela quer passar para você. É o que ela sempre fala no início, é o outro lado da coisa. Dentro desse mesmo tema valor, tem uma outra cena muito marcante, quando ela está num restaurante chique com Anitta e Nayara. Anitta e Nayara, as cantoras, pois é, você vai ter que descobrir o porquê que eu estou mencionando as duas, vai ter que ir lá ler para entender o que acontece nessa história. Chegou na hora de dar gorjeta, e ela deixa uma gorda gorjeta, e uma delas fala assim, nossa, eu nunca deixo mais do que tanto. E ela começa a mostrar. Porque assim, na verdade, a gente acha o seguinte, que aquela pessoa está ali, se ela está sendo paga, é obrigação dela a servir daquele jeito. Só que, gente, o livro explica para você que tudo é energia. E quando as pessoas fazem com amor, aquilo volta para você. Você recebe, aquilo te faz bem. Inclusive as pessoas que coziam, se elas não estiverem bem naquele dia, até a comida pode te fazer mal. Ela fala assim, Anitta, olha para esse lugar, como é limpo, como é cheiroso, como é lindo. Olha essa comida, como é gostosa. Olha a maneira que a gente tem dito. Essas pessoas chegaram aqui cedo para preparar todo esse ambiente para que a gente se sentisse bem. E o discurso dela de início é justamente o nosso. Ah, mas é pago para fazer, isso é obrigação. Ela não fala assim, mas assim, a compreensão dela no momento é essa. Só que Isa consegue mudar a visão dela de tal forma que ela até se emociona nessa cena. E eu fico pensando, de fato, gente, será que o tanto que a gente recebe de salário, o tanto que você paga as pessoas, porque é uma troca, entenda. Porque essa é a escravidão do século XXI, não existem mais escravos. Ah, é? A gente paga as pessoas achando que é obrigação delas fazer porque a gente está pagando. Esse é outro tipo de... Tem uma escravidão mais chique, entendeu? Porque, na verdade, quando você dá dinheiro para alguém e a pessoa te dá um serviço, você está fazendo uma troca. Veja bem, é uma troca. A compreensão é essa, gente, o capitalismo que veio acabando com tudo. É uma troca. E me responde, no geral, essa troca é justa? Pensa aí na babá, no lixeiro, na professora. Tantas profissões que a gente ignora das pessoas que guiam tão pouco porque não tem estudos, não é? É uma troca. Quanto vale essa troca? A gente tem na boca aquela cultura do tô pagando, mas vem cá, só paga quem tem dinheiro ou paga também quem tem o serviço? E se inverteça a situação. O cara trabalha para você, ou a garota, ou o menino que seja, e fala assim, eu tô te pagando com o meu trabalho. Exigisse de você alguma coisa porque ele pagou, gente, você coloca alguém dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos. Uma pessoa para cozinhar para você. Sabe o que é isso? Uma pessoa cozinhar que você vai se alimentar para limpar as coisas para você, para cuidar da sua empresa. Quanto vale o trabalho dessa pessoa? Quanto vale a presença, a energia dela ali? E quando eu falo de valor, quando o livro fala, não tá falando só do monetário. É todo um respeito e energia envolvida nesse relacionamento que há nessas transações comerciais na sociedade, na convivência. e a gente tá tão acostumado com isso que a gente acha que é assim mesmo. Olha, se tem alguém tão mais especializado do que eu que ganha assim, por que eu vou cobrar mais? E todo mundo que é tão mais especializado do que eu já acostumou tanto a ganhar daquele jeito que não tem como eu pedir para saber o meu salário. Aliás, tem, né? No dia que todo mundo começar a se impor e dar o seu valor e compreender o que eu tô falando, as relações vão mudar. a maneira como a gente trata as pessoas, como a gente paga as pessoas vai mudar. Quanto vale o lixeiro que limpa a sua cidade? E se todos fizessem greve? E se todos decidissem para a faculdade para serem médicos? Que maravilha! Quem vai limpar a cidade? A gente só conhece o valor das coisas, das pessoas, do trabalho das pessoas quando a gente fica sem gente. Quando a gente não tem, quando não tem quem faça. E a gente é tão cara de pau que a gente mesmo sabota a possibilidade de uma melhora. Por exemplo, no lugar onde eu moro teve uma pessoa que fez o orçamento de uma faxina na casa dela, na casa de dois andares. Essa dupla dessas mulheres que fazem uma faxina interessante, especializada, diferenciada, cobrou R$1.200 pela faxina. Os comentários que absurdo, meu Deus, que roubo! Quer saber se eu fosse fazer essa faxina? eu queria ganhar R$1.200. E se eu falar assim que é absurdo que roubo, é eu querer dizer mesmo não dizendo olha, se eu for fazer faxina não me dê R$1.200, isso é muito, eu não mereço. É uma chamada de consciência. Estou chamando você para pensar. Porque tudo que a gente fala pode voltar para a gente. Se não mudarmos o conceito, a compreensão do que seja valor, os preços não vão mudar, gente. E se você se der o devido valor, você consegue mudar alguma coisa para a sua vida. Você consegue cobrar até mais do que quem é mais especializado que você. Está cobrando porque você tem um valor no mercado. E se as pessoas reconhecerem o seu valor, elas vão querer dar o preço que você está cobrando. Vai por mim. Mas se você mesma não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Eu tenho um colega, gente, que eles mesmos viram para mim e falam Nossa, que absurdo o tanto que você cobra. Para mim, é como se eles mesmos falassem Eu jamais cobrei isso porque eu não mereço. Volta para vocês o que você fala para as pessoas. Volta para você. Imaginem comigo que alguém que você acha que cobra caro demais, só imagina, tá? Ai, que absurdo o tanto que aquela pessoa cobra. Imaginem que você acabou de resolver fazer o mesmo trabalho dela, mas bem mais barato. porque ela cobra caro demais. Mas alguém chega para você e fala assim Olha, eu quero que você faça um trabalho para mim e vou te cobrar o mesmo tanto que aquela pessoa cobra. Nem responde com seriedade. Você diria Não, que absurdo é muito, não, eu cobro. Você pode até fazer isso. Mas será que no fundo você acha Meu Deus, meu trabalho não vale esse tanto. Ou vale esse tanto? E se vale por que você não se dá esse valor? E quando você entende o valor das coisas tudo muda porque pessoas são muito mais que coisas, incomparável. Então se compreendendo o valor das coisas já vai fazer você mudar de atitude, quem dirá o valor das pessoas? Então eu vejo olhar para a pessoa que trabalha com você Ai, se você não quer eu contrato outro, tem gente morrendo de fome, doido para estar no seu lugar. Se você pensa assim é porque a pessoa também de alguma forma pensa assim. Ela se precifica. Então quero concluir aqui o que eu falei no início. No dia que eu entendi que meu tempo não tem preço, tem um valor, tudo mudou. Não só no meu trabalho, mas na minha vida pessoal. E como o livro convida você a olhar o outro lado, só vai entender o que eu estou falando. Quem já está apto ou quem se deixa aprender, na verdade toda essa reflexão é uma forma de ver o outro lado do que o livro mostra, porque o livro mostra o outro lado da vida, de tudo que é falado. Se você não conseguiu acompanhar o meu fio da merda desse outro lado que eu mostro aqui, talvez não seja o seu momento. Porque o livro Serendipede você só consegue beber da fonte da filosofia se você conseguir ver o outro lado. Se não só fica uma história pela história, mas também não tem problema. Todos nós temos o nosso momento daquele clique onde a ficha cai. Tudo no seu tempo, gente, cada um de nós, todos nós estamos em evolução e devemos respeitar o passo de cada um. Ninguém é melhor do que ninguém. Então essa foi a reflexão do dia, foi o papo do dia. Se você ficou até o final desse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica aqui, dá um like porque você ajuda o canal a crescer e para que eu saiba que você assistiu até o final, você vai escrever a palavra Serendipede. Combinado? Até mais! Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na tela E a mesa mais farta era do vizinho Quando às vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de ser minha fé Expressar minha dor puxando tudo de joelho